Olá, people! Não manipules quem você ajuda. Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Todas, tá, people? Todas! Sabe aqueles momentos em que começamos a ajudar os nossos pais, nossos líderes espirituais e não só? E de repente falhamos e o líder se coloca numa posição de Meu Deus, o que é que eu faço? Se eu repreendê-lo, ele pode ficar triste e ele pode simplesmente parar de me ajudar. People, é assim, o fato de começarmos a ajudar os nossos líderes no auxílio financeiro Não significa que nós não podemos mais ser repreendidos por ele E não temos que usar o bem que fazemos aos nossos líderes para manipulá-los Isso é um crime contra Deus Você tá a pecar e tá a pecar muito O amor, ele é completo e um dos elementos do amor é a disciplina Um dos elementos do amor é a repreensão Um líder que deixa de repreender, deixa de corrigir, deixa de aplicar disciplina Por causa do bem que lhe é feito materialmente E não só está a cair em desobediência perante a Deus E você não está a ser amado por não ser repreendido Só porque você dá algum auxílio material Então pare de pensar que você vai comprar o seu pastor Porque você lhe deu um carro Ou porque você lhe dá dinheiro Não, e você pastor, pai, mãe, coloque-se na posição de pai Independentemente Coloque-se na posição de pastor, de líder Independentemente da ajuda das pessoas Isso não pode ser um fator para se sentir manipulado, coagido E começar a desobedecer a Deus Porque se você deixa a Deus por não repreendê-los Você começa a pecar E essas pessoas jamais vão te ouvir novamente Porque eles estão com você Por causa do Deus que você tem Se você deixa o seu papel de pai, de líder Você deixa de servir a Deus Esse foi o papo do dia de hoje Você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se, ative o sininho E continue a acompanhar todas as nossas programações Um beijo E a paz do Senhor te guarde Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho